Aconteceu ontem à noite a solenidade de entrega da boina para os soldados do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado. O evento contou com a participação dos familiares dos militares que lotaram o quartel. Esse ato representa o encerramento do período de instrução individual básica. Os 345 jovens, por 3 meses, passaram por intensas atividades militares e de um exercício em campo. O dia da infantaria também foi comemorado na solenidade. A entrega das boinas representa o coroamento do período de instrução individual básico, onde os soldados são qualificados combatentes básicos. Esse ato representa uma grande responsabilidade para esses soldados. Exatamente. Eles terminaram a primeira parte do treinamento deles. Agora eles iniciam uma nova fase, mas a mais exigente, a mais difícil, foi essa que eles superaram agora. Hoje também está comemorando o dia da infantaria? Exatamente. Comemoramos o dia da infantaria, dia 24 de maio, que é o dia em que nós comemoramos a morte do Brigadeiro Sampaio com o nosso patrono. A infantaria é a arma dos combatentes a pé. E ela tem, aqui no nosso caso, um batalhão de infantaria motorizado, uma das várias tipos de infantaria existente. E com essa data, como eu falei, comemoramos a data da nossa arma. Como é para você estar participando pela primeira vez aqui no batalhão desse momento? Eu acho que todo oficial do exército espera um dia estar numa situação que eu estou vivendo hoje. Comandar a humanidade de infantaria e comemorar, poder ver a formação dos nossos soldados e poder verificar a união da população local com os nossos soldados e com o nosso batalhão. É muito gratificante. Não tenho palavra para descrever essa alegria. O que muda agora na vida desses soldados? Eles fizeram, primeiro eles verificaram que eles superaram vários limites. Eles, como eu falei, o campo foi bastante exigente, mas eles foram muito bem no acampamento e conseguiram verificar que eles podem fazer coisas que antes eles não pensavam que não podiam fazer. A superação, a superar dificuldades, isso é a principal lição que eles levam. E agora, como eu falei, eles têm novos desafios, mas o principal já foi superado. A cerimônia foi aberta ao público. Os soldados receberam das mãos de seus padrinhos e madrinhas as boinas, que emocionados registraram o momento com foto. E claro, não poderia faltar o abraço. Dona Divina, o que a senhora está achando desse momento de entregar a boina para o seu neto? Para mim é um prazer. O meu sonho era meu filho. Ele foi dispensado. Agora é meu neto. Para mim é um grande prazer, uma alegria muito grande poder colocar a boina nele. A mãe dele me passou essa tarefa. Eu fiquei muito feliz. Para mim é uma grande realização de um sonho ver meu neto no quartel. Dona Nilza, qual é o sentimento de entregar a boina para o seu filho? É muito bom, é muito gratificante ver essa conquista dele, uma das primeiras, que veio muitas depois dessa. Estou orgulhosa em ver ele aqui no exército? Muito, bastante. E você, David, como é que foi esse período, esses três meses aqui? Foi um processo muito longo, assim, estou gostando. Agora que eu entrei, está sendo muito bom. Está feliz em receber a boina verde olímpica? Muito, muito. Passou por muitas coisas para receber isso aqui agora. Está muito competitivo. Vai representar bem o exército agora? Muito, muito. Qual é o sentimento de ver seu filho no exército? É uma emoção enorme. Para mim não tem explicação, sabe? É muito emocionante, né, filho? E a senhora, como é que é ver o neto aqui no exército? Foi uma emoção grande, minha filha. Olha, eu nunca vi um neto meu de fardo. É tão lindo assim, né? E o senhor, como é que foi colocar a boina no filho? Ah, fiquei muito emocionada. É muito orgulho, tá? É um prazer e tanto. Só a gente mesmo para sentir o que é fazer isso, tá? Após receber a boina, os soldados desfilaram para seus familiares. Dando continuidade na solenidade, o comandante entregou medalhas para os amigos do batalhão, a vereadora Kátia Carvalho e seu esposo José Carlos. Olha, é um momento de muita honra, de muita alegria para nós, por estarmos participando e por sermos sempre esses parceiros do exército brasileiro, né, do 41. A gente se sente muito honrado, é um motivo de muito orgulho estarmos aqui nesta noite de festas, né, abrilhantada com tantas honrarias. Nós só temos a agradecer, agradecer ao coronel, agradecer ao batalhão por essa honraria. E para você, José Carlos, como que foi estar recebendo a medalha? É uma distinção que deixa a gente muito honrado, né, é um momento festivo em que o exército nos concede essa honraria e é motivo de orgulho. Eu fico muito feliz de estar recebendo essa medalha, né, uma distinção do exército brasileiro à nossa pessoa, à pessoa da nossa esposa. E a gente só tem a agradecer ao coronel Novaes por ter indicado o nosso nome, o nome da Cátia também, para receber essa honraria que deixa a gente muito orgulhoso e honrado. Para finalizar, foi feita uma apresentação de demonstração de emprego do exército brasileiro em operação de garantia da lei e da ordem em ambiente urbano, que foi feita para os visitantes. Essa simulação, ela simboliza uma operação de garantia da lei e da ordem. Então as forças armadas, elas têm, o artigo 142 prevê que, além da defesa externa, as forças armadas também participem de operações de garantia da lei e da ordem, caso seja necessário. Esse emprego das forças armadas é utilizado somente com autorização da presidência da república, quando todos os órgãos de segurança pública e estaduais não tiverem mais condições de poder fazer a sua segurança. Mas isso é logicamente somente com autorização da presidência. O vereador Marcos Antônio, atualmente na reserva do exército brasileiro, com orgulho fala dessa entrega de boina aos soldados. É, na verdade, sempre que a gente vem aqui é uma satisfação muito grande, uma alegria de relembrar os tempos que tivemos aqui, né. Eu fiquei 23 anos nativo do exército brasileiro e nesse quartel aqui, o 41, foram 12 anos da minha vida aqui. Então, e essa data também é uma data especial, que é o dia da infantaria, que o batalhão aqui de Jatay, é um batalhão de infantaria motorizado. Então, esse dia é um dia especial para todos os infantes, para todos os militares, que comemora essa data em todos os quartéis de infantaria do Brasil. E o comandante, aproveitando também essa formatura do dia da infantaria, faz também homenagem para algumas pessoas que têm ajudado o batalhão, como foi feita a entrega de medalhas, e também para militares que se destacaram na carreira militar, recebendo suas medalhas. Está uma formatura muito bonita, uma formatura que é muito comemorada, é um dia também que o soldado recebe a boina. Os familiares estiveram aqui também, juntos, pais, mães, namorados, os amigos dos militares que incorporaram esse ano. São quase 350 soldados que incorporaram esse ano, uma quantidade efetiva muito grande. Jovens que ingressam ao exército brasileiro no seu primeiro ano, que vêm prestar o serviço militar obrigatório, e que mostraram, fizeram uma formatura belíssima, muito disciplinada, mostrando que realmente estão sendo bem instruídos, e estão aptos aí com o seu preparo, com as instruções que aqui recebem, com os treinamentos que aqui recebem. Quando precisarem ser empregados, estão aí fazendo treinamento para que possamos, como disse, na formatura no início. Que a missão principal do exército é garantir os poderes constitucionais, a lei, a ordem e defender a nação brasileira de um ataque inimigo. Então, por isso que os quartéis têm incorporado tantos jovens ao longo do tempo, e esses jovens, assim que termina o seu tempo, vão compor a reserva do exército brasileiro. Então, isso é uma coisa que é contínua, desde que o exército existe, e para mim é uma satisfação muito grande, ser integrante ainda, mesmo que estando afastado, sendo vereador na cidade de Jatai, mas sou militar de carreira, com muito orgulho, e é uma profissão que dignifica, e fazer parte de umas instituições mais respeitadas do Brasil é um motivo de orgulho para qualquer cidadão. E para mim não seria diferente. Então, sou militar, sou subtenente do exército, estou na reserva, mas fiz parte desse quartel aqui, que tem feito história no Brasil, inclusive as origens desse quartel até, antes de vir para Jatai, os embriões desse quartel, participaram até da Segunda Guerra Mundial, indo nos campos de batalha na Itália, na Segunda Guerra, combatendo o nazismo. Então, esse quartel tem história. E fazer parte dessa instituição, exército brasileiro, para mim é muito interessante, motivo de orgulho, e estar aqui também, sendo convidado pelo comandante, é também um motivo de orgulho e satisfação.